Fala galera, eu sou a Coema e esse é o meu canal Mais uma tag chegando aqui no canal e hoje quem vai perder de mim é a minha queridíssima amiga Bianca Meirá Vamos ver quem vai perder de mim E hoje o desafio é diferente, é com o Chantilly, nosso ilustríssimo Ian e Ana Duarte que está aqui né Com o plano de fundo, só observando E a brincadeira é o seguinte, é uma palavra, uma música Tem bastante palavras que a nossa amiga Raíssa escreveu aqui pra gente, a gente não sabe quais são as palavras Cada palavra tem que cantar uma música, tem essa palavra Na hora que falar a palavra, a pessoa vai ter 30 segundos pra cantar Se não cantar, tortada Se errar, tortada Se inventar música pra poder falar a palavra, tortada de novo Então vamos fazer um teste da primeira palavra Caminhão Caminhão mamero pra apagar o fogo dela Caminhão mamero Já ia errar, é um caminhão pipa pra apagar o fogo dela Traz, traz, joga água nela Mas eu vou ganhar Mas eu vou ganhar Não, eu só errei uma palavra Não, vai ter que aceitar Tá, o Ian tira pra gente Já tá valendo? Já, tá valendo Cama Não veio Eu não consigo pensar Já foi, 30 segundos Que bom ter que ter com cama, gente Eu tava com aquela assim É, vou te esperar Não, eu venho de residência Essa cama tá quebrada e não tem como ver Então Bahia Bahia Lua Lua de cristal Que me faz sonhar Faz a minha estrela Que eu quero brilhar A lua me trair Eu pensei pra você contar assim, ó Nananananananana Aí não me falei Isso é pra você agora Agenda Como é que é aquela música da agenda? Ai, que medo Eu sei a música, mas eu não consigo lembrar Aquela da agenda rabiscada lá Não, mentira que eu não vou Vai, 30 segundos Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue Pressão Nossa, gente, vale funk a acertação? Essa você vai errar Pressão? Não, vale funk a acertação? Mas aí vai falar putaria Não, putaria não vale Raíssa, eu não disse que tirou essa palavra Não, 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 não Caraca Eu estou no meu cabelo da maldade É só porque você está ganhando Sessenta de turma Sessenta de turma Eu pensei naquela sentia a pressão Quebra, 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 quebra Mas isso aí é putaria Nossa, cara 2 a 1 Assunto É pra mim? É Assunto? É a nossa vida assunto olha a minha orelha do meu orelha cara assunto que eu não sei que lembra mas agora eu vou passar no cabelo dela que ela me zoou a cabeça gelou aqui a nossa é muito difícil isso e pensa na música que chega na hora só me na cabeça calma calma a suíça é uma hora de fazer amada é isso mesmo a bianca saber saber que vai ser da gente agora ou me amou deixa eu ir embora valeu valeu tá agora tá 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 melhorando o coração coração para que se apaixonou por alguém que nunca te amou alguém que nunca vai te amar é pra mim eu tô acertando tô tomada pra cá em coema sofrendo ainda estou sofrendo não não é legal cara é muito legal cara bebendo que música que é essa isso ainda estou sofrendo é ainda está sentindo assim trouxente ali dentro do meu olho ninguém não devo nada ninguém também não é meu o que eu posso te oferecer o próximo é a voz que deus me deu com essa música é essa 11 e 20 que que é pronto não é essa é a música tá valendo tá valendo tá muro 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 nem eu sei que você quer peraí ninguém vai escrever não sei o que lá no muro tem uma do lua santana 30 o que é que tá ganhando agora que música que tem com muro fazer igual um gato como excesso maduro terminaram com isso mas o pai o rosto da onda eu não ia saber nunca que música que era essa vai vai cair vai cair vai cair vai cair tá empatada agora 3 a 3 cabelo cabelo é todo jogado de lado jeitinho safado menina menina veneno não é pequeno demais pra nós dois menina chega pra cá na dança do perigo e agora eu vou mostrar o que mais tem de música sertaneira traição nenhum chamam isso de traição ai que raiva eu não vou perder querida a raiva mas ela não sabe olha isso daqui ó morena vai bianca morena que você não quer ser mais mas ela é pequena e quem prefere dormir e acorda pode falar tem tempo velho não é possível eu canto o dia inteiro todo dia tempo não sei eu não sei que música que você não sei acho que está 5 a 3 acabou? eu lamento quem ganhou? eu uha acredito velho passando vergonha no meu canal bom galera esse foi o desafio uma palavra uma música felizmente eu perdi e é isso ai parabéns pra bianca muito obrigado por ter aceitado o convite ó muitos desafios ainda estão por vir alguns amigos já toparam e outros que estão assistindo estão querendo participar também então se você curtiu o vídeo deixa aqui o seu like que ajuda ai muito se você está chegando agora no canal você se inscreve aqui embaixo toda segunda-feira tem vídeo novo e as tags que estão rolando na quinta-feira então é isso ai galera um beijo e até o próximo vídeo não vai não 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 cat Ha, 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 ha!